E nós vamos falar agora de uma situação que pode aflingir e ter impacto direto com o usuário do transporte da região metropolitana de Salvador, como Candeias, Madre de Deus, Mata de São João, São Francisco do Conde, Camaçari, Simons Filho e Adjacência. Foi colocado ontem o edital de paralisação da avança de transporte em virtude de descumprimento de acordo coletivo. A empresa insiste em fazer demissões e não contratar algumas pessoas que estão trabalhando de forma precarizada. Atrasos constantes de repasse como o da efetivação de pagamentos do pessoal da BTM, ex-BTM, e que pode correr risco também de não entrar um pagamento que está previsto agora para o dia 25 da extinta VSA, dos trabalhadores da extinta VSA, e isso está levando a casa sindical a efetivar uma chamada de paralisação para o tempo indeterminado para que se regularize aquilo que é previsto em lei. Ele vem descumprindo algumas cláusulas, algumas negociações e atrasando outras. E sexta-feira pode amanhecer sem ônibus na cidade de Lauro de Freita e Adjacência, ou melhor, de sexta para sábado. Pode amanhecer sem ônibus. Está certo? Para maiores informações, você vai no site do M2M News, que está lá, também falando disso, e sindrodoviarios.baia.baia. Vai estar lá também. Você entra lá para maiores informações e dá uma olhada, porque está tendo problema de pagar o que já tem, e agora no dia 25 entra mais a VSA, o pessoal da extinta VSA. E o que está ruim ainda pode piorar. O transporte aí onde você está, sendo servido pelo avanço, que você tanto reclama está ruim, pode piorar, viu? E sexta-feira ele pode parar. Está certo? Você pode entrar no M2M News, que você vai encontrar lá a notícia, e sindrodoviario.baia. Vai estar lá a informação completa para você. Porque o que está ruim ainda pode piorar, Gabriel Andrade. Vamos à atualização desse chat aí, por favor, Gabriel, e depois mais um giro de notícias. Vamos lá.